Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês o calendário de pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás. A UOL divulgou há um dia atrás o calendário de pagamento do Bolsa Família. Quem tem o NIS final 1 já foi pago dia 13 de fevereiro. Quem tem o NIS final 2 também já foi pago 14 de fevereiro. NIS final 3 vai ser pago dia 15 de fevereiro, né? Ou seja, se eu não me engano é hoje, né? Dia 15 de fevereiro. NIS final 4, 16 de fevereiro. NIS final 5, 17 de fevereiro. NIS final 6, 22 de fevereiro. NIS final 6, 22 de fevereiro. NIS final 7, 23 de fevereiro. NIS de final 8, 24 de fevereiro. NIS de final 9, 27 de fevereiro. NIS de final 0, 28 de fevereiro, tá? Quem recebe o Bolsa Família? O governo vai pagar o benefício a 21,8 milhões de famílias. Então é isso, meus amores. Peço vocês que deixem o joinha, compartilhem, deixem nos comentários se você recebe o Bolsa Família ou não, tá bom? Então, o calendário é esse, tá? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.